Fala, galera! Passando aqui pra dar aquele breve recado pra vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande aposta do momento. Seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100. Indicando, amigo, você ainda ganha 20 reais pra poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são 1.200 reais. Bet7K, parceiro do canal Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Uma coisa que evitaria muito manipulação de colégio eleitoral do Vasco, na minha opinião, e eu vejo que não tem interesse, porque justamente você vai perder o controle do colégio eleitoral, que é pequeno hoje, é abrir a possibilidade pra uma categoria de sócio-torcedor votar. Porque você amplia muito o colégio eleitoral. Hoje você tem a possibilidade das pessoas votarem online, que também é uma novidade. É uma novidade nova, ó. É uma coisa nova na vida política do Vasco. Aí, literalmente, é o torcedor que vai decidir. Até porque, uma coisa que eu percebo que é nítido dentro do Vasco, uma coisa é a cabeça do quadro social, outra coisa é o torcedor em linhas gerais. Tanto é que você via na última eleição agora de 2020, que teve esse problema entre você, o Salgado e o Levin, que era nitidamente dois comportamentos. A urna se provou uma eleição acirrada, ali entre o Salgado, o Júlio e o Salgado, você e o Levin. Mas se pegava a torcida do Vasco, na internet, assim, YouTube era muito pro Levin, no Twitter era muito pro Salgado e você. Então você via universos. Quando você amplia isso pro torcedor de qualquer lugar do país, e num volume maior, você tem uma opinião mais do torcedor. Que é o que o grosso da galera tá querendo. Quando você restringe no quadro eleitoral, que a gente sabe que tem muito voto de cabresto ali, que é o cara que já tá há 20 anos no quadro social do clube votando, que pertence a grupos políticos, vai se fazendo também, outros sócios vão se mantendo. Inclusive, a galera até hoje conta voto no Vasco. Eu já sei mais ou menos quantos votos eu tenho. Por quê? É um colégio eleitoral fechado. Resuzido, claro. E você não dá ao torcedor, de fato, a vontade, aliás, a possibilidade dele escolher quem ele se sente melhor representado. Tanto é que aí, pra mim, a grande sacanagem é os caras botarem a joia num valor absurdo, aí o preço da mensalidade que você tem que manter o teu título aí pra poder votar não te dá desconto de ingresso, ou seja, é pra você votar mesmo pro cara que é um assalariado de situação humilde em casa, pra ele não faz sentido nenhum pagar uma fortuna de joia, mais uma mensalidade que é pra ele votar daqui a três anos. Então você exclui. O cara hoje que ele tem uma joia, ele participa da vida social do clube e política, é um cara muito seleto. Você, inclusive, tira o povão de uma linha geral. Isso, pra mim, é a grande sacanagem em linhas gerais pra você manter um colégio eleitoral pequeno, mais fácil de manipular. É, vamos lá. São duas coisas. Primeiro é o seguinte. Nós, em 2017, 2018, quando teve aquela eleição, que foi aquela confusão toda, e nós ganhamos no quadro social, e no conselho... A gente vai falar bastante dessa eleição ainda. Nós fizemos aquele revés ali. O que nós decidimos fazer? E a Sempre Vasco fez isso. Adotou como bandeira duas grandes objetivos. O primeiro, a eleição direta, ou seja, quem vota, quem vota, quem o sócio vota é o presidente e acabou. O conselho não vota mais em ninguém. Então isso foi uma briga nossa, que nós conseguimos, em 2018, fazer valer, ou seja, passamos a ter o voto direto. E a segunda, o voto online, que também foi uma briga nossa, que nós conseguimos também aprovar como uma reforma do estatuto, e que depois o presidente da Assembleia Geral, depois foi o Mussa, bancou fazer o voto online, efetivamente. Se ele não tivesse feito, a gente teria aprovado, não teria acontecido nada. Então as duas coisas tinham que acontecer. Então essas duas coisas aconteceram. Então isso é um aspecto. Por que isso é importante? Porque isso permite que, primeiro, permite que o presidente mais votado é de fato o eleito. Então ponto número um. Ou seja, aquela bizarrice que aconteceu em 2018 não vai existir mais. Foi a primeira e última vez na história do Vasco que isso aconteceu. Aconteceu comigo a primeira vez e aconteceu comigo a última vez. Não acontece a segunda vez. Então foi a primeira e última vez na história do clube. A outra coisa é o voto online. Qual é a importância do voto online? O Vasco é um clube nacional. O Vasco é um clube mundial. Você tem sócio do Vasco, literalmente, do OEA POCA ao CHUI, no Brasil inteiro, e sócio do Vasco do mundo inteiro. Você tem sócio em Portugal, no Canadá, sócio nos Estados Unidos, tem sócio na França, na Itália, na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Rússia, China, Japão, no Vasco do mundo inteiro. A Austrália, tem uma galera na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Tem sócio do Vasco no mundo inteiro. Aqui na América do Sul, tudo em qualquer lugar. Então esse sócio, ele passa a ter hoje o direito de votar na eleição do Vasco. Esse é um ponto. Em relação à joia e à mensalidade, aí é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque na medida que você abre a possibilidade de você, por exemplo, votar a um valor muito baixo, você permite que uma campanha muito rica, em vez de gastar dinheiro com campanha, gaste dinheiro com sócio. Entendeu? E faça, pensa bem, o cara tem 3, 4 milhões para gastar em uma eleição, como foi no último caso. Nossa eleição foi 300 mil reais, 400 mil reais. Mas teve candidato aí gastando 3, 4 milhões de reais em campanha. Uma campanha de prefeito da cidade. Uma maluquice. Mas vamos dizer, alguém que chegue com 3, 4 milhões de reais em uma campanha. Em vez de ele gastar dinheiro em campanha, ele vai pegar todo esse recurso e destinar para a compra de sócios. E pega, sei lá, 2, 3 mil pessoas, faz essas 2, 3 mil pessoas sócios, paga por essas 2, 3 mil pessoas e passa a ter 2, 3 mil votos garantidos para ele numa eleição e ganha a eleição. Você não precisa nem ter 2 mil, você precisa ter mil. Obrigado.